Bom, é um prazer estar aqui de novo, né, para conversar um pouco sobre segurança. A ideia dessa apresentação é tentar mostrar um pouco não só o lado de uma pesquisa em si, mas depois a segunda parte vai ser o background, o que aconteceu por trás dos panos, que são a parte da pesquisa onde a gente não publica, né? São todos os erros cometidos, as escolhas mal feitas, o tempo perdido. Espero que meu chefe também não veja, né, porque senão ele vai falar, caramba, como assim uma semana perdida, um mês perdido de trabalho? Mas enfim, essa é a ideia da palestra de hoje. Então eu vou começar, na verdade, só para colocar um disclaimer aqui, apesar de eu trabalhar na Intel e boa parte dessa pesquisa ter sido desenvolvida usando o meu tempo de trabalho e também com um co-worker da Intel, todos os erros cometidos são responsabilidade minha, e tudo que eu falar aqui, na verdade, é opinião minha, não tem necessariamente o aval da Intel. Então não culpem a empresa pela minha incompetência. Mas bom, a ideia, como eu falei da agenda, é a dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou explicar o que foi essa pesquisa, quais foram os resultados obtidos. A ideia da pesquisa é uma pesquisa futurística. É pensando num mundo que os sistemas computacionais evoluíssem e o sistema, de repente, começasse a ter criptografia de toda a memória dele. Eu vou explicar por que surgiu essa ideia, como surgiu a ideia, etc. E vou mostrar que esse futuro já chegou, que já existem plataformas que estão fazendo isso e vou tentar explicar como esse recurso não adiciona de fato a segurança que está sendo prometida. E a segunda parte é justamente mostrar o background disso. Literalmente, como você faz pesquisa, pelo menos como eu fiz essa pesquisa, todos os erros que foram cometidos, como ela começou, enfim, todo esse background que eu havia mencionado. Bom, então primeiro de tudo, vamos imaginar num mundo, que é o mundo atual onde a gente vive, que qualquer atacante que tiver acesso físico a um computador, vence. Então imagina que o seu computador está bloqueado, você está num coffee shop e você tem criptografia de disco no seu computador, mas alguém chegou lá, enquanto você foi pegar o seu café, pegou e levou o seu computador. Esse atacante tem acesso a todos os seus dados. Não importa se você tem criptografia de disco ou não, porque a memória não é criptografada. Alguns dos ataques demonstrados, tipo o code boot, são interessantes, mas houveram outros, que mostraram que você consegue conectar um dispositivo PSI aí, copiar toda a memória, porque a memória está em aberto, enfim, consegue escrever dados, porque como a memória é em aberto, você consegue substituir coisas que estão na memória do computador e o usuário, no fim, consegue bypassar a autenticação. O caso mais recente, que está sendo falado aí na mídia, inclusive foi essa semana, que o pessoal lançou um Raspberry Pi, que você conecta na USB e desbloqueia um computador bloqueado. Isso é coisa conhecida. Esse é o mundo atual. O mundo atual é ruim, certo? A gente não quer o mundo atual, a gente quer pensar no que mais. O que a gente pensa como proteger esse atacante com acesso físico ao computador? Uma das ideias foi, se você tem criptografia do disco e você tiver criptografia de memória, o atacante simplesmente não consegue mais ler os dados da memória, ele não consegue mais substituir dados na memória, porque ela está criptografada. Então isso parece resolver o problema. A ideia dessa pesquisa é, realmente, será que isso resolve o problema? Quando a memória está criptografada, você pode imaginar três tipos de coisas que o atacante pode fazer. Poderíamos dizer, três tipos de atacante. O primeiro é o atacante passivo. E, por favor, não façam piada com esse atacante. Ele tem todo o direito de ser passivo. Esse atacante, na verdade, é um atacante que teria a capacidade de ler as coisas que estão indo para a memória. Por exemplo, o barramento de comunicação entre a CPU e a memória. Ele teria a capacidade de tentar olhar esses dados, mas ele não tentaria fazer criptoanálise, ele não tentaria mudar, ele não tentaria nada. Esse atacante, obviamente, contra a criptografia de memória, ele não tem chance nenhuma, certo? Porque ele simplesmente está vendo, ele só vai estar vendo coisas criptografadas. Se ele tentar ler direto a memória, está criptografado. Esse atacante é irrelevante para o nosso caso. Mas você tem um atacante também, que ele também está fazendo uma análise estática, mas ele é ativo. Então imagina que ele não só olhou os dados indo para a memória, ou os dados da memória que estão criptografados, mas ele é capaz de tentar fazer uma criptoanálise lá. Então ele pode tentar conhecer algum texto, digamos que ele conheça algum conteúdo de alguma área de memória. Ele sabe que aquela área é equivalente a criptografada. Ele pode tentar fazer uma criptoanálise e tentar quebrar a chave criptográfica. Obviamente, a criptografia, em teoria, deve conseguir suportar esse atacante. Então também não é um ataque interessante para o que a gente quer. Mas agora existe um terceiro ataque, que é um atacante que ele não só está lendo os dados da memória, mas ele ativamente começa a tentar mudar coisas na memória. A intenção é, quando ele muda, ele está por trás da barreira criptográfica. Então ele não sabe o valor final da mudança dele. Mas ele ainda assim consegue fazer mudanças na memória. Esse é o atacante que a gente vai querer analisar, porque esse é o atacante que talvez tenha alguma chance enquanto a memória é criptografada. Lembrando, só uma coisa que é importante, que tudo que a gente for falar aqui nessa palestra, eu estou assumindo que o atacante tem essa capacidade. Ele é capaz de ler dados na memória e ele é capaz de escrever dados na memória. A única coisa que está entre ele fazer qualquer coisa que ele quer e de fato ele ter que fazer um ataque complexo é o fato de ter criptografia. É isso que a gente quer tentar olhar. Então vamos de novo começar primeiro entendendo. Será que a criptografia protege contra esse atacante? Qual que é o problema? Existem algoritmos criptográficos que vão te dar o que a gente chama de autenticação. Ou seja, eles têm uma checagem de integridade do conteúdo. A questão é, esses algoritmos são muito utilizados em criptografia de disco. Mas eles são muito difíceis de serem utilizados em criptografia de memória simplesmente pelo impacto de performance. Como vocês sabem, a memória é muito mais rápida do que o disco. Então a CPU fazer a checagem de autenticidade ou de integridade antes de salvar em disco é possível. Para a memória, você já não consegue tanto fazer isso. O impacto de performance é muito maior. Então o que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que as implementações que estão surgindo, inclusive as que estão presentes hoje, que já foram anunciadas na indústria, elas tratam daquilo que a gente chama de criptografia transparente ou criptografia sem autenticação. Basicamente é a criptografia por si só. Então a CPU, quando vai gravar um dado na memória, criptografa os dados. Quando os dados são lidos na memória, são decriptografados. Sem autenticação, sem nenhuma checagem de integridade. E é isso que a gente quer ver se o atacante consegue vencer. A grande pergunta é, quando você tem criptografia, o atacante agora, ele não consegue simplesmente substituir bits na memória, como era anteriormente sem a criptografia de memória. Ele simplesmente consegue mudar uma coisa no texto criptografado. Quando a CPU decriptografa, aquilo lá vira algo randômico na visão do atacante. Algo que ele não controla. Como uma animação sempre vale mais do que mil palavras, então como que funciona a implementação hoje, dentro de um SOC, dentro do seu computador, para a criptografia de memória. Então você tem o pacote, que a gente chama do pacote da CPU, onde você tem os cores e os caches. Os dados no cache, eles estão em aberto, então aqui, apesar de não estar dando para ler o texto, é basicamente um cartão de crédito. Quando esse dado vai para a memória, existe entre o pacote da CPU, dentro do pacote da CPU e a memória, um chip, no caso da Intel, o chip é chamado ME, mas enfim, cada vendor pode colocar o nome que quiser, que faz a criptografia dos dados. Então, na memória em si, os dados só estão criptografados. Você nunca vai conseguir alterar os dados na memória, sem passar pela criptografia. Vamos imaginar que o atacante tenha acesso direto à memória, que ele consiga, de alguma forma, sem passar pelo chip criptográfico, acessar esses dados. Os dados estão criptografados. Vamos imaginar que ele consiga alterar. Quando ele altera o dado aqui, quando a CPU ler o dado, ele vai ser decriptografado. Como o atacante não tem a chave, essa decriptografia gera algo que, como eu disse, é randômico na visão do atacante. Em teoria, apesar de não ter checagem de integração, o atacante é cego. Ele não sabe o que ele está fazendo. Então, aparentemente, oferece uma proteção suficiente. Então, por que a gente fala que o nome, por que o nome da pesquisa é Blinded Random Block Corruption? Porque, basicamente, blinded, é porque o atacante não consegue ler dados na memória. Ele consegue ver, mas está tudo criptografado. Ele não sabe o que é o valor final. Random, porque quando decriptografa, qualquer coisa que ele mudar, ele não controla. Block, porque, como a gente está falando de uma criptografia, que, em geral, vai ser um modo de bloco de criptografia, porque é a questão de performance, Então, basicamente, toda vez que o atacante muda um bit, o bloco inteiro é modificado. E o atacante não tem controle sobre isso. Então, se o atacante tenta mudar um bit na memória, e o algoritmo de criptografia é um algoritmo de 128 bits, no fim, você está corrompendo 128 bits de memória que você não tem controle. E Corruption, justamente porque você está corrompendo dados na memória. Então, qual que é a ideia da pesquisa? O que vai ser mostrado nessa pesquisa? Primeiro de tudo, apesar de parecer que o atacante está ferrado, o atacante ainda assim ganha. Eu vou mostrar aqui, durante a apresentação, que a gente consegue desbloquear um computador bloqueado, apesar de ter um mecanismo de criptografia de memória, e, num ambiente virtualizado, apesar de ter criptografia entre VMs, ainda assim a gente consegue logar numa VM sem ter chave, sem ter senha, sem nada, assumindo também, obviamente, que o disco também está criptografado. Essa é a ideia. Então, o que é o ataque? Como que a gente definiu esse ataque? Então, primeiro, imagina que a gente caracterizou três cenários onde o ataque pode acontecer. E aí, a gente forçou o nome desses cenários para ser ABC. Então, o primeiro atacante é o atacante que ele está tentando acesso ao sistema. Então, imagina que é aquele cenário que eu falei, você está lá comprando o seu cafezinho, seu laptop está na tela de login, certo? Você já passou pela parte de autenticação do seu disco, mas o cara roubou o laptop. Esse é o Access Seeking. O outro é o Breaching. Então, imagina que, por exemplo, é um atacante que já tem algum tipo de acesso no sistema, ele quer elevar os privilégios dele nesse sistema. E o outro é o Conspirador. O Conspirador é o ambiente de cloud, que eu vou mencionar também. O mais difícil dos atacantes é o Access Seeking. Esse cara quase não tem acesso nenhum. Ele tem, basicamente, o seu laptop num estado bloqueado e ele não consegue fazer grandes interações. Se ele falhar, se ele crashear na hora que ele está fazendo o ataque, basicamente a máquina vai reiniciar e o mecanismo de criptografia de disco vai ser ativado. Como ele não tem a senha, esse atacante perdeu. Ele não pode falhar, basicamente. Os outros atacantes, de uma forma ou de outra, eles conseguem rebutar a máquina, enfim, pode até existir uma percepção de que um ataque está acontecendo, mas, no entanto, essa percepção é limitada. O ataque pode continuar sendo bem sucedido, apesar de falhar algumas vezes. Qual que é a ideia do ataque? Em essência, o resumo inteiro do que a gente quer fazer está nesse slide. Imagina que você tem um código e esse código, na verdade, é uma abstração de um código real, que é o mecanismo de login no Linux. Como que o código é organizado? Você tem lá algumas variáveis globais, enfim, flags, mecanismos de autenticação, parâmetros de inicialização do software, enfim, variáveis do software. E imagina que, em algum momento, você tem a lógica de autenticação do software. No caso do login do Linux, ele tem um mecanismo chamado de pre-authentication. Qual que é a ideia? Imagina que você está em um ambiente que você tem um controlador de domínio, ou que você tem um sistema em rede, onde o usuário se autentica em uma máquina e consegue acesso a outras. Você não quer toda vez ficar pedindo a senha para o usuário. Então, esse mecanismo de pre-authenticação, basicamente, diz que a sua máquina confia em alguma outra máquina para realizar a autenticação do usuário. Isso é uma coisa comum. Todos os sistemas Microsoft têm, Linux têm, Apple têm, enfim, não é uma coisa exclusiva do Linux. Interessantemente, na implementação do programa de login do Linux em si, eles têm uma parte do código que, olha, se tiver habilitado a pre-authenticação, ele chama o mecanismo de pre-authenticação. Ele vai se comunicar com a outra máquina para verificar se essa autenticação foi realizada. se essa autenticação funcionar, ele seta uma flag. Posteriormente, no código, ele testa. Se essa flag foi setada, ele vai para a autenticação, está ok, bypassando a lógica de autenticação. Vocês percebem que, se setou, se o pre-authenticação funcionou, a flag está setada, então, portanto, está válida, portanto, ele vai para o alt ok, ele bypassa a lógica que pede pela senha. Qual que é o problema? Mesmo que o mecanismo de pre-authenticação não esteja habilitado, portanto, esse código nunca vai ser executado. Se eu conseguir corromper o local onde essa flag está armazenada, não importa o valor que eu corrompa, eu estou cego, eu estou corrompendo, eu só tenho que corromper no local certo. Quando a CPU consumir esse valor, vai decriptografar por um valor randômico. Esse valor randômico vai sobrescrever um monte de coisa, inclusive o pre-authentic flag e um monte de outras coisas. Se eu conseguir que o programa não crash com esse valor randômico, as chances de eu errar o valor aqui é de 2 elevado a menos 32 menos 1. Tipo, de eu não errar. Ou seja, eu sempre vou ser bem sucedido. Só para vocês terem uma ideia, 2 elevado a 32 é mais ou menos o tanto de estrelas que tem no universo. O atacante sempre vai conseguir ser bem sucedido se ele descobrir a localização. O desafio fica em como descobrir a localização. Eu vou mencionar um pouco quando eu chegar nas falhas que houveram na palestra. Mas basicamente, o atacante não precisa saber o conteúdo que está lá anteriormente e ele não precisa ter controle no valor que é corrompido. Ele simplesmente, porque ele está fazendo um ataque que é só na parte de dados da aplicação, ele consegue ganhar. E ele consegue se logar na máquina sem ter a senha. Então vamos lá. Dado que o ataque é no programa de login, esse ataque pode ser realizado no seu laptop bloqueado. Mas vamos tentar pensar como seria esse ataque no ambiente virtualizado, então. Que aparentemente surgem algumas complicações. Então imagina que, primeiro, no ambiente virtualizado, quando você está levando alguma coisa para a cloud, o seu hypervisor, ele tem acesso a cada uma das máquinas virtuais. Isso é uma das coisas que você mais vê nas apresentações por aí. É o famoso ring-1, então ele tem que ter acesso, enfim. Os hypervisors, eles têm ferramentas de introspection, de debugging, justamente para dar o poder de olhar dentro da máquina virtual. Esse poder é muito grande. Obviamente, todas as empresas que vão para a cloud, usuários de cloud, enfim, começaram a falar, não, mas espera aí, eu não quero, eu não quero que o provedor do cloud tenha acesso aos meus dados. Então, o que seria a criptografia de memória nesse ambiente? Imagina que agora, você tem a sua CPU, ao invés de ela simplesmente criptografar tudo que vai para a memória com uma única chave, imagina que a CPU, ela define uma chave por máquina virtual. Isso quer dizer que aquela hora que a transação está indo para a memória, ele vê qual é a máquina virtual, ativa, a transação vai para a memória usando a chave daquela máquina virtual, quando você lê os dados da memória, usa-se a chave daquela máquina virtual para decriptografá-los. Portanto, um administrador, alguém que esteja rodando no hypervisor, quando ele faz uma transação na memória da máquina virtual, essa transação vai ser criptografada com a chave errada, porque ele não está no contexto da máquina virtual. E, ele tem o mesmo cenário, ele está na mesma situação que o atacante com o laptop bloqueado. Quando ele escreve, é randômico, ele não tem acesso à chave, então ele vai corromper coisas que ele não sabe o valor final. Quando é lido para a CPU, é decriptografado com uma chave que ele não conhece, então ele não tem controle nenhum do valor final. Então, olha que interessante, apesar do ataque ser perfeito para o cenário inicial, ele também funciona em um cenário onde você tem a criptografia por VMs. Se você parar para pensar, qual que é o modelo de segurança de um ambiente onde o hypervisor não é confiável? Não tem, porque o hypervisor no fim que define qual é a máquina virtual ativa. Então, o que as empresas que estão implementando essa tecnologia fizeram? Eles falam assim, você confia no hypervisor. O hypervisor, ele pode ter aquilo que a gente chama de attestation, então o administrador não consegue mudar o código do hypervisor. Então, olha que interessante, você como um cliente do ambiente de cloud, você confia na empresa em si que está implementando o ambiente de cloud, então você continua tendo que confiar no Google, Amazon, enfim, qual seja a empresa que esteja implementando para você, mas você não precisa confiar no administrador de redes dessa empresa. Seja lá quem administra esse domínio, quem administra esse hypervisor da empresa, você não precisa confiar nele. Então, olha que legal, a proposta parece boa. A questão é, dado que a memória é criptografada, com uma chave agora única por VM, está tudo protegida, a privacidade é protegida? Será? Vamos começar mostrando então o que seria esse ambiente. Então, imagina que, por exemplo, aqui no caso eu estou pegando VMware, e dentro do VMware, mas assim, todos os hypervisors são a mesma coisa, então não é um problema da VMware, você tem features de debugging que você consegue ativar, que é para você justamente quando você está no nível do hypervisor, conseguir acessar configurações, conseguir acessar coisas daquela máquina virtual e debugar aquela máquina virtual. Quando você acessa essas coisas, quando você ativa essas coisas nessa máquina virtual, basicamente, a habilidade que a gente está ganhando, que a gente está dando para o administrador, é a de ler e escrever na memória. Apesar de ter o mecanismo de criptografia, essa é a habilidade que a gente já sabia que o cara ganha como um atacante, porque ele consegue realizar o mesmo ataque que eu mencionei anteriormente. Certo? Então, o que acontece? Como que seria o ataque? E só para dizer, tem um vídeo depois, quando eu chegar na parte de perguntas, eu vou deixar o vídeo rolando só para vocês verem a VM sendo desbloqueada. Nos slides aqui, o que eu estou fazendo? Eu só vou explicar rapidamente o que está acontecendo. Mas imagina que aqui eu ativei as opções de debugging dessa VM que tem memória criptografada, eu como administrador posso, isso aqui não é contra a testation do Hypervisor, é uma feature do Hypervisor, eu não faço mudança nenhuma no Hypervisor. Depois eu conecto no debugger, no stub que é exposto dessa máquina virtual. Quando eu conecto, automaticamente a máquina virtual para. Eu passei a controlar a execução dessa máquina virtual. Obviamente, eu deixo ela continuar, ou seja, eu deixo a máquina virtual continuar fazendo o que ela tem. Imagina que no ambiente de cloud, é aqui que o usuário vai, sei lá, fazer a instalação completa da máquina virtual dele, ou ele vai via console digitar a senha dele de criptografia de disco, enfim, ele tem na cloud dele lá, ele tem um acesso seguro a essa máquina, em teoria, o administrador não consegue ver esse acesso seguro, ele consegue fazer o que ele quiser. Então, olha que legal, mesmo no ambiente cloud, você consegue ter essa criptografia de disco, consegue ter criptografia de memória, parece perfeita a solução. Se eu tentar, como administrador, logar na máquina, obviamente, sei lá, eu falho, eu poderia tentar saber a senha, enfim, vai saber se a senha é válida, se não é. Enfim, obviamente, o atacante não sabe essa senha, não consegue se logar na máquina. Mas o atacante, ele consegue parar essa máquina virtual, a qualquer momento. Ele dá um control C no debugger dele, a máquina virtual para, ele literalmente controla a execução do que está acontecendo. Como atacante, eu consigo colocar breakpoints na memória. E aí entra um negócio legal, o breakpoint que eu coloco não é um breakpoint de software, porque é impossível. Porque o breakpoint de software, eu tenho que mudar a memória, e a memória é criptografada, eu não consigo. Mas eu consigo colocar breakpoint de hardware. Então eu consigo ainda assim instrumentar a memória de forma a ter breakpoints em alguns lugares, para tentar encontrar o processo que é o processo alvo. E esse é o segredo do ataque, encontrar o processo alvo. Quando eu deixo a máquina continuar, percebam que toda vez que eu tentar realizar uma determinada operação que está no processo alvo, o meu breakpoint vai dar um hit. Então olha que legal, eu consigo diferenciar entre outros aplicativos rodando na máquina e o aplicativo que eu tenho a intenção de atacar. Dado que eu consigo isso, eu simplesmente tento interagir com o programa login até de fato conseguir acessar o meu breakpoint. Quando eu acesso o meu breakpoint, mesmo tendo randomização, mesmo tendo o que for na máquina virtual, a partir do momento que eu achei a base do meu programa, todo o resto do programa é offset dessa base. Então agora eu sei aonde corromper. Eu sabendo onde eu corromper, mesmo que o valor que eu corrompa seja random, então aqui no caso eu escolhi os primeiros dígitos do pi só para mostrar que é random, mas você poderia escolher o que você quisesse. Quando você tenta logar de novo, o sistema nem sequer pede pela senha. Então perceba que são máquinas virtuais diferentes, criptografia de disco, criptografia de memória, simplesmente usando o breakpoint e fazendo um overwrite na memória, que no fim vira um overwrite de 128 bits, eu ganhei acesso àquela máquina. A criptografia de memória não protegeu em nada, simplesmente porque a criptografia transparente não te adiciona autenticação e integridade. Isso é algo que a teoria sabia, mas na prática parecia ser impossível você conseguir atacar isso. Mas na realidade mesmo é trivial. Qual que é o motivo de que isso acontece? Basicamente, imagina que o software, quando ele é desenvolvido no computador, ele é desenvolvido considerando que ele tem uma máquina de Turing onde ele é o único a estar interagindo com aquela memória. Então, o software faz as checagens que ele quer de integridade, as checagens que ele precisa fazer de variáveis, só que ele tem um fluxo de execução que ele espera que seja real. Tudo que ele tem que testar, o software testa. Se um atacante, via hardware, por mecanismo exterior a ele, consegue mudar qualquer coisa na memória desse programa, o programa passa a ter um comportamento inesperado para o programa, que seria o equivalente a você ter um que a gente chama de talk-tall, race condition, dentro dessa execução do programa. Mas olha que legal, o programa não tem culpa nenhuma, o atacante está usando um mecanismo externo. Você pode estar usando DMA, você pode estar usando JTAG, você pode estar fazendo, por exemplo, o view stub do hypervisor, só que o programa não sabe, ele não tem como saber, não é o esperado, você mudou o modelo computacional dele. E por isso que o atacante sempre ganha nesse caso. Interessantemente, o ataque foi simples porque o programa de login em si é um alvo excelente, porque ele para para esperar pela senha, então você sempre ganha esse race condition. Outros programas podem ser mais difíceis, mas não quer dizer que não existem outros casos onde você consiga realizar um ataque similar. Tem como o software mitigar? Dado que é uma coisa exterior ao modelo de execução do software, é muito difícil. Porque o atacante não precisa simplesmente fazer uma condicional que foi fácil, nesse caso foi uma condicional de flag, o pre-out flag está sendo comparado com o não zero. Então é fácil para o atacante vencer. Só que olha só, se o atacante sobrescrever um null terminator, um terminador de string, ele pode causar um buffer overflow num software depois que o software já checou os tamanhos das strings. Se ele sobrescrever um index, ele pode simplesmente fazer com que um acesso seja feito fora de um determinado buffer, causando outra vulnerabilidade, apesar do software não ter vulnerabilidade. Se o atacante sobrescrever um contador, ele pode simplesmente fazer com que um reference count tenha um overflow e causa um use after free. Ou seja, as possibilidades para o atacante são ilimitadas, porque ele está fora do modelo de execução esperado do software. Então assim, dá para o software mitigar? É extremamente difícil. Isso literalmente tem que ser um recurso que o hardware te provê. Ou, simplesmente, a feature não te adiciona nada em termos de segurança, porque a privacidade é quebrada quando você consegue desbloquear esse computador. Bom, como um slide bônus, porque eu disse que é um negócio futuro, mas que as empresas já estão fazendo. Então, a AMD acabou de lançar duas tecnologias de criptografia de memória. Uma delas é Secure Memory Encryption, a outra é Secure Encrypted Virtualization. E eles lançaram um paper explicando a tecnologia que está aqui. Essa Secure Encrypted Virtualization é até interessante, porque no paper, olha que legal o que eles falam. Se uma chave incorreta for carregada, ou seja, se por um guest, quando você vai acessar, você carrega como sendo a máquina virtual errada, ou seja, um administrador acessando, o que vai acontecer? A primeira instrução que for assimilada desse guest, ou seja, a primeira coisa que tentar executar no guest, vai falhar, porque a memória é decryptografada com a chave errada. E o sistema provavelmente vai crashear. Olha que interessante, eles não entenderam que o ataque não é contra o código. Você não precisa atacar o código do programa. Se você atacar o código do programa, como a corrupção é randômica, provavelmente vai crashear. Só que você pode atacar dados do programa. Dados que são consumidos por esse programa. E aí você não vai causar um crash e você inclusive tem cenas onde você pode ganhar. Então isso aqui é só para mostrar que as empresas cometem erros, não tem jeito. É uma tecnologia difícil, é para isso que serve pesquisa. Só para vocês saberem, a pesquisa foi lançada antes deles lançarem esse paper. Então assim, não é nem do tipo que foi feito para eles. Só aconteceu deles darem o azar de ser o primeiro a lançar alguma coisa antes. Uma outra coisa interessante, dado ao ambiente que a AMD explica no paper deles, o modelo deles de segurança é exatamente o que a gente havia especificado inicialmente. Como eu disse, antes deles se querem colocar. O que mostra a vantagem de você, quando você está fazendo uma pesquisa, você criar um modelo do que você está atacando. Porque aí qualquer outro lançamento que venha, é fácil você mostrar se o modelo se aplica e automaticamente você consegue mostrar que aquela pesquisa também se aplica uma tecnologia que nem existia na época. Então olha que interessante, dentro do modelo deles, o hypervisor é confiável, ou seja, eles assumem algum tipo de atestation, simplesmente porque não tem outra forma, o hypervisor tem que ser confiável. As capacidades do hypervisor não são modificadas, porque afinal de contas, como você faz o enabling desse negócio. Então assim, é bem interessante de notar que o modelo é importante. então só como conclusão, esse é o modelo do ataque, isso é que o ataque faz e o ataque demonstra que só criptografar a memória de forma transparente não funciona. A grande questão é, quais são os erros numa pesquisa dessa? Tudo que foi sofrido por uma pesquisa, porque o interessante é que você vem aqui, mostra a pesquisa, 45 minutos, a pesquisa está mostrada, ninguém entende todos os erros que foram cometidos, tudo parece trivial, só que quando você olha você fala, caramba, tem muita coisa que acontece no background. Então vou tentar ser bem rápido, até porque eu tenho só 10 minutos, para poder mostrar todos os erros que aconteceram no desenvolvimento dessa pesquisa. Então primeiro de tudo, como a pesquisa veio a ideia da pesquisa? Tudo começou numa conferência, Corredor Talk, é literalmente eu no corredor de uma conferência conversando com alguém, essa pessoa mencionou que conhecia alguém da Intel e apresentou. Eu mandei e-mail para esse cara da Intel porque eu estava bored, eu precisava de alguma coisa interessante para fazer, o cara é mais sênior do que eu na Intel, que é o Shai, e falei assim, cara, você não quer me dar algum mentorship, você não quer me dar algum desafio interessante para ser realizado? A gente sentou num meeting para conversar, para falar, pô, vamos ver o que dá para fazer, o que tem em comum que a gente conheça, alguma coisa que eu seja capaz de fazer, e aí veio um desafio que ele me deu. Esse desafio, ele já estava há alguns anos tentando demonstrar, ele é um matemático, então ele sabia que na teoria, criptografia sem autenticação é quebrada, a questão é como mostrar isso na prática. Então é bem legal porque o e-mail de um matemático, vem com a definição matemática do que é o problema que ele via. Essa definição matemática para mim foi críptica, apesar de agora eu consigo entender bem o que ele quis dizer, na época eu tipo, cara, não tem sentido. Aí ele me mandou um código, o código dele era assim, imagina que é um sistema de autenticação, que tem um looping enquanto a senha não é válida, depois de um determinado delay, ele corrompe com um valor randômico, 128 bits, que a ideia era simular essa escrita de 128 bits e obviamente o cara sucede no login, porque é o próprio programa se corrompendo. Quando eu olhei isso, demorou para eu entender que na verdade o que ele estava querendo mostrar é que existe alguma coisa, algum mecanismo exterior à criptografia que corrompia o programa. Olha que interessante, eu poderia ter sido arrogante e ter olhado esse negócio e falado assim, cara, é óbvio que esse programa, a autenticação é bem sucedida. Ao invés disso, eu assumi e eu entendi que o cara é muito melhor do que eu e que talvez ele só não tivesse conseguido explicar de uma forma que eu entendesse e a incompetência era minha. E eu parei para tentar analisar o que mais tinha sobre isso. Quando finalmente eu falei, caramba, essa é a jogada que ele quer provar. Como que a gente prova isso? Então vem, isso aqui é só para vocês verem a execução do programa, que se você vai digitando a senha, chega uma hora que dá o delay, o programa se corrompe e o login é bem sucedido. Mas como você simplesmente consegue fazer uma pesquisa sobre isso? Então, primeiro de tudo, eu sempre acho legal criar um modelo. Porque quando você tem um modelo do que é o ataque, dos cenários onde o ataque se aplica, você consegue entender muito melhor quais são os pré-requisitos do ataque e você consegue entender melhor como demonstrar os pré-requisitos. Quando você consegue fazer um modelo, você também consegue achar os erros de caminho que você está tendo. Várias falhas foram feitas, eu vou mostrar algumas delas aqui. Mas basicamente, essas falhas são parte de uma pesquisa, não tem jeito. E isso é que é interessante, é muito comum as pessoas desistirem quando elas começam a falhar. e simplesmente elas nunca vão ter uma pesquisa que realmente tenha resultados interessantes porque você desistiu. Então, por exemplo, a primeira coisa foi criar uma teoria. A minha teoria foi o quê? Eu queria usar criptografia de disco como elemento de ataque porque tem muito mais implementações. Eu simplesmente falei, vou implementar criptografia de disco sem autenticação, fácil de mudar. E qual que era a minha ideia do ataque? Eu queria atacar o sistema de boot do Linux, eu comecei a analisar como o boot do Linux funcionava. O boot do Linux ele tenta verificar se você passou algum comando para ser executado como o primeiro processo, como o init. Se você não passou, ele começa a procurar o init na máquina e ele procura em vários paths. Se ele não acha, ele te dá a shell. O path estava totalmente errado. Então, primeiro de tudo, a minha teoria era se eu conseguisse falhar com que ele carregasse todos esses outros binários que estavam na máquina, então eu teria que corromper todos eles, eu ganharia a shell. Só que não, eu estava errado. Quando eu comecei a olhar, eu percebi que não aconteceria. Existem duas formas de você ver essa teoria verdadeira. A primeira é implementando o ataque, a segunda é lendo o código. Então, eu fui implementando para verificar se o ataque funcionava, o ataque não funcionou, eu resolvi ler o código para entender se existia alguma variação possível. E aí, veio o segundo erro, que quando você olha o path do código, você vê que tem uma checagem pelo enoente. E eu falei assim, cara, será que eu consigo causar esse erro especificamente no ataque? Então, eu fui olhar todo o path de execução para ver se eu conseguia forçar esse erro. O erro é forçado quando você tenta carregar uma biblioteca dinâmica de um processo, o processo existe, mas a biblioteca dinâmica que é mandatória para aquele processo não existe. Falei de novo, não deu certo, porque o erro era checado e o retorno simplesmente crasheava o kernel. Então, eu também não consegui fazer. Ou seja, outro erro, e com isso, já uma semana de trabalho full time perdida, tudo jogado fora. Nada prestou para nada. Claro, aprendi e tal, mas nada prestou para nada. Com isso, você vai tendo diversão. Então, por exemplo, por que o modelo chama ABC? Simplesmente que a gente forçou o nome ser ABC. A gente achou palavras no dicionário que encaixava ABC. Como que o negócio funciona? A gente sabia que ia funcionar porque a teoria dizia que funcionava. Só faltava a gente provar isso na prática, mas a teoria matemática é muito forte. Então, não tem erro. É, eu devo ter pisado aqui. Quando que para? Quando você para? Quando você comete errar? Cara, você só para se você realmente viu que não tem como a pesquisa funcionar. Nesse caso, a gente sabia que funcionaria. Só faltava encontrar o alvo certo. Então, o que mais, na verdade? Tipo, cara, várias outras coisas afetavam a pesquisa. E você tem que, toda vez que você faz uma pesquisa, pensar nessas coisas. Porque, se você não pegar, se você não pegar na pesquisa e não olhar o background, tipo, cara, o que já publicaram nesse negócio? Quais outras tecnologias que afetam a sua pesquisa? Quando alguém te faz uma pergunta, você se sai de estúpido. E, no fim, todo o valor de uma pesquisa pode ser jogado fora, simplesmente porque você não quis olhar o que já existia. Isso é uma coisa muito comum. Você chega, você faz um claim quando você está fazendo uma apresentação e o claim está errado porque você não entendeu, de fato, todas as tecnologias envolvidas. Tudo isso consome tempo. E é normal. Todo mundo vai errar, todo mundo vai precisar consumir esse tempo. Não tenham medo de dedicar esse tempo, porque é isso que faz a diferença do negócio que é sólido, versus um negócio que a primeira pergunta que é feita já desmontou toda a teoria que você quis mostrar. Mas qual que foi o maior erro de todos? Bom, quando a gente foi partir para o ataque dentro de um VMM, imagina que eu estou conectando externamente, certo? Eu estou dentro de um debugger que o Hypervisor implementa para debugar o guest. Então, antes de sequer tentar conectar e olhar o que esse debugger me dava, eu comecei a implementar um monte de script para lidar com memória física. Script para achar processo na memória virtual, script para encontrar offset, módulo de kernel para poder verificar se o meu script estava achando o negócio certo. Perdi, tipo, um mês escrevendo scripts de debugging para debugar via um Hypervisor num processo. Aí, acontece que o Hypervisor, o debugger dele, já me dava a visão da memória virtual. Eu não precisava ter feito nada disso. Foi literalmente outro mês jogado fora. Por quê? Ignorância minha. Eu podia ter perguntado para algum amigo meu se ele já tinha usado o debugger de um Hypervisor ou eu poderia ser primeiro conectado no debugger e olhado o que ele me dava. Então, vocês veem que é normal isso acontecer. Foi um mês de trabalho completamente perdido que não tem nada a ver com a pesquisa, que não surgiu nada que para a pesquisa servia simplesmente porque eu fui no caminho errado. Mas, enfim, é isso. Aprende. A próxima vez eu vou olhar. Certo? Conclusões finais. Só para dizer aí, tipo, uma mensagem final para todo mundo. Primeiro, todo mundo falha. Sem exceções. Não desista. Porque se você desistir na primeira falha, você perde a chance de fazer um negócio que realmente é interessante. Segundo, a pesquisa só tem resultado quando os resultados aparecem. No meio tempo, você vai errar, vai fazer um monte de coisa, vai perder um monte de tempo. Vai demorar. É normal. Essa pesquisa como um todo, de quando foi começada, até fazer engenharia reversa de tudo, tudo que foi desenvolvido, de encontrar ambiente virtualizado, etc., demorou um ano e meio. Então, assim, é normal. E agora tem resultado. E agora os resultados vão aparecendo e cada vez mais você vai tendo benefício e agora uma coisa vai puxando a outra. Obviamente, gerou-se um monte de outras coisas em paralelo que também vão poder ser apresentadas, que também tenham valor. Talvez um dia eu vá fazer uma apresentação só sobre como achar processo na memória física. Enfim, pode ser. Só que não percam esse foco da pesquisa. Não tenham medo disso. É normal demorar. Ah, é normal você errar e faz parte. Então, a mensagem final aí para os nossos roadies, o caminho aí da segurança, a estrada da segurança, ele é difícil, mas ele é compensador. Eu acho que vale a pena. Eu sempre acabo me divertindo. Surge no background um monte de piada, um monte de outras coisas que você faz que acabam valendo a pena. Obrigado aí a todos. Aplausos. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON